Nossa turma, Barrinho, Rafa e Cabeção e Os Selos Encantados! Ah, que ótimo! Chegou minha revista preferida, a Revista das Bruxas! Oh, que feitiço magnífico dessa matéria! A pessoa após olhar fixamente para o selo encantado, é transportada imediatamente para o lugar impresso na imagem do selo. Ah, essa é uma forma de eu me livrar daqueles pestinhas! Preciso arrumar três selos! Pois não, senhora! Preciso de selos com estampas de lugares longínquos! Ah, a senhora coleciona selos, é! A senhora deu sorte! Temos esses selos com estampa do Japão! Ótimo! Vou ficar com esses três aqui! São 25 centavos cada um! Ah, ah! Que absurdo! Tome aqui! Hehehe! Agora é só fazer o encantamento nos selos, seguindo a receita da revista! Pronto! Fiz tudo como estava na revista! Agora é só arrumar uma maneira dos pestinhas olharem fixo para esses selos! Fazendo isso, vão ser transportados imediatamente para o lugar da imagem impresso no selo! Ou seja, o Japão! Hehehe! 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 Já sei um jeito! Vou deixar os selos aqui no caminho por onde vão passar! Hehehe! O que a Dona Norica está tramando? Parece que é alguma coisa contra os meninos! Sim! Acho que ela não gosta muito deles! Vamos ficar aqui e ver o que ela vai aprontar! Isso aí! É! Eles vêm vindo aí! Tio, o quê? O meu já baixou o PKXD! O meu também já baixou! Pera aí que o meu já está quase acabando! Olha aqui! Barril, Rafa! Achei três selos que colocam em cartas! Ah! O que eu quero com selos? Dá pra colar na capinha do celular! Ficou da hora! Olha aqui! Não é que ficou legal mesmo? Dá um pra mim! Ah! Faz pra mim também! Vai! Esquisito! Parece que o celular deu uma bugada quando eu coloquei o selo! O meu também deu umas piscadas na tela! Mas eu já estou no jogo! Oba! Eu também estou no PKXD! Eu também! E ooooh! Papá Vila! Oh! Que tanto vocês gritam aí! Tá me atrapalhando no jogo! E aaaaaaah! Não sei se eu estou bem, mas eu acho que eu vi eles sendo sugados pra dentro dos celulares! Nossa! Essa não! Ah! Que esquisito! A magia dos selos passou para os celulares! E eles foram mandados para onde estavam olhando! Ou seja, para o joguinho do celular! Ah! Dá pra ver eles aqui dentro! Ah! 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 Sr. Cucu Oco! Vigou aquela máquina de realidade aumentada de novo? Papá Vila! Tá explicado! Isso deve ser tudo ilusão! Igual da outra vez! Oh! O que é isso? Sei lá! Não fui eu! Foi minha perna! He! Hehehehe! Ei! Você tá louco? Não fui eu não! Foi minha perna também! Essa piada não tem graça se fizer duas vezes! Não é que é verdade? Minha perna mexeu sozinha também! Hehehehe! 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 A dona Inorica veio parar aqui também? Bem! Não! Olha a cara dela ali no alto! Ela tá jogando e controlando a gente! É isso aí, seus pestinhas! Vocês caíram no meu feitiço dos selos encantados! É! Tá certo que vocês não foram parar no lugar da imagem nos selos! Mas ficou melhor do que a encomenda! Vocês foram parar onde estavam olhando fixo! No joguinho do celular! Hehehehe! E agora eu controlo vocês! Hehehehe! Hehehehe! Ai meu sanduíche! Agora ferrou! Vamos ficar presos aqui pra sempre! Tá certo que eu queria ficar muito tempo no jogo! Mas nem tanto! Tio o quê? Tem que ter alguma forma da gente sair daqui! Tio o quê? É! É! A polícia vem vindo aí! Se me verem com esses três celulares na mão, vão querer explicações! Vou escondê-los aqui nessa moita! Olha Loli! Essa é a nossa chance de pegar os celulares e tentar salvar os meninos! Isso! Olá, senhor policial! Olá, senhora! Tudo bem por aí? Sim, sim! Hehehehe! 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 Sem novidade! Cadê? Cadê? Cadê os celulares que estavam aqui? Hehehehe! Pronto! O problema é que os celulares ficaram parados e agora estão pedindo senha para desbloquear! Essa não! Vocês repararam que a bruxa não tá mais jogando com a gente? Sim! Ela deve ter deixado o celular de lado! Já que a gente vai ficar morando por aqui, acho melhor a gente imobiliando a casa, comprando umas coisas, umas skins diferentes... Olha a minha aqui! Hã? Olha essa menina aqui! Parece que tá querendo falar alguma coisa com a gente! Sim, mas não dá pra entender muito bem através dessas mensagens de balãozinho! Fora que não dá nem tempo de ler e já apaga! É que você lê muito devagar e gaguejando, igual na escola! Hehehehe! É mesmo! Hehehehe! E aí, Cacá, conseguiu encontrar eles aí no jogo? Sim, mas eu não consigo falar com as mensagens que tem no PKXD! Pronto! Consegui desbloquear os celulares deles! Nossa! Como você descobriu as senhas? Não foi tão difícil assim! A do barril é um B, a do Rafa é um R e a do cabeção, adivinha? Um C? Hehehehe! Que original! Hehehehe! Hehehehe! Meninos, meninos! Cacá, Home Bulldog, o que vocês estão fazendo aí? É uma longa história, mas acho que sei o jeito de vocês voltarem para cá! Eu vou deixar o celular de vocês mostrando o campinho do nosso bairro! Vocês olhem fixo daí! Acho que assim vai dar certo para vocês voltarem! Afinal, os selos ainda estão colados nos celulares! Isso aí! Pronto, meninos! Olhem fixo na imagem do campinho! Ah, justo agora que eu consegui algum dinheiro no jogo! Eu tô olhando e... Tio, o quê? O barril já foi... Papavila! Não é que deu certo? Ufa! Como é bom estar de volta! Sim! Nunca pensei que eu ia gostar tanto de ver a cara das meninas! De nada, viu, cabeção? Ah, essa bruxa precisou de uma lição! Tive uma ideia! Meninas, vamos precisar da ajuda de vocês mais uma vez! Dona Norica, o que a senhora tá procurando nessa moita? Não interessa! Olha, eu acho que a senhora não está encontrando porque não está enxergando direito! E o que você sabe disso? Por que a senhora não tenta usar estes óculos? Assim a senhora enxerga melhor o que está procurando! Ah, passa isso pra cá! Ah, ah! O que é isso? Agora que eu não tô vendo mais nada mesmo! Só tô vendo uma imagem do Japão e... Foi uma boa ideia, Rafa! Colar os selos enfeitiçados na mente do Oco! Sim! Quanto tempo será que demora pra voltar do Japão pra cá? Sei lá! Só sei que demora! Hehehehe! 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 Onde eu vim parar? Hehehehe! Hehehehe! Toca a cara no muro, né? Hehehehe! 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 E aí, galerinha! Gostaram da nossa aventura? Se gostaram, deixe o like! E se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal! Até a próxima! Valeu! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho